Pernambuco em alerta! Com aumento nos casos de covid-19, novas medidas respetivas entram em vigor e vão até o dia 1º de março. Ponto facultativo é cancelado e festas de carnaval estão proibidas em todo o estado. Buíque tem começo de fevereiro com recordes diários de contaminados. Só nos primeiros dois meses deste ano, já foram registrados quase 40% de todos os casos em 2020 e 2021 no município. Os preparativos para a final do Mundial de Clubes da FIFA entre Palmeiras e Chelsea. Quem ganhar hoje será o mais novo campeão mundial. E não adianta a palmeirense vir chorar aqui não. Dois casos de apologia ao nazismo estarreceram o país nesta semana. Até a Embaixada da Alemanha se manifestou sobre o assunto. Dada a repercussão dos casos, Senado propõe alteração na lei antirracismo que prevê o aumento da pena para quem cometer esse tipo de crime. E ainda os destaques da semana no Cafezinho Expresso. Se você ficou até aqui, aproveite e tome um cafezinho com a gente, trazido a você pela Encore, o jeito mais fácil de fazer seu podcast. Baixe agora o aplicativo disponível nas versões para Android e iOS. Fala pessoal, tudo em ordem? Eu sou William Lourenço, seu nobre locutor e este é o Podcast Cafezinho. Estamos no ar para todo mundo pelo Spotify, Amazon Music, Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer, TuneIn, Ressu e outras 10 plataformas de streaming de áudio, além do nosso canal oficial no YouTube. Desde já eu agradeço a você que me ouve pela audiência, paciência, carinho e confiança de sempre. Começaremos essa edição falando sobre dois casos absurdos e lamentáveis de apologia ao nazismo que ocorreram essa semana e que estarreceram todo o país. A minha opinião pessoal sobre esse assunto já foi dada e está publicada em nosso site. Acesse depois o podcastcafezinhooficial.blogspot.com Vamos aos fatos! Na última segunda-feira, Bruno Ayub, mais conhecido como Monarque, recebeu os deputados federais, Kim Kataguiri, do Podemos e Tabata Amaral, do PSB, ambos de São Paulo, no podcast Flow. O que era para ser somente uma conversa entre pessoas com visões de mundo e opiniões distintas, tomou um rumo completamente catastrófico. Isso porque, a certo ponto da discussão sobre liberdade de expressão, Monarque disse que nazista tinha que ter o partido nazista reconhecido pela lei. A fala não poderia ter sido interpretada de outra forma senão como apologia ao nazismo. O deputado Kim Kataguiri foi além, afirmando que a Alemanha errou ao ter criminalizado o partido nazista. Mesmo tendo sido repreendido por Tabata no podcast, Kim ainda teve de se explicar publicamente sobre a fala, dizendo que, abre aspas, Essa explicação, no entanto, não convenceu a Procuradoria-Geral da República, que informou que vai abrir investigação contra ele e contra Monarque a respeito dessas declarações. O youtuber e um dos criadores do Flow Podcast até tentou pedir desculpas no dia seguinte, mas no pedido, quis usar a velha desculpa da bebida alcoólica para justificar sua fala, no mínimo, infeliz. Não adiantou. Diversos pacrocinadores romperam suas parcerias comerciais. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro cancelou seu contrato de transmissão do Campeonato Carioca na internet com os estúdios Flow. Diversas personalidades que iriam ao podcast cancelaram suas participações, como o ex-jogador Zico, que estava previsto para ir na terça-feira. E outras, que já tinham ido, pediram a remoção dos vídeos de suas participações no YouTube. Diversas entidades que representam as comunidades judaicas no Brasil repudiaram as declarações. E até a Embaixada da Alemanha no Brasil se manifestou dizendo que defender o nazismo não é liberdade de expressão. Além disso, plataformas de streaming, como a Amazon Music, anunciaram que não patrocinariam mais o podcast Flow. O episódio que gerou toda essa controvérsia foi deletado de todas as plataformas digitais. Devido a essa sucessão de fatos, os estúdios Flow tiveram que tirar o monarque do podcast e da sociedade da empresa. Seu outro sócio, Igor Preiskar, anunciou que comprará os 50% pertencentes a ele. O Ministério Público do Estado de São Paulo e a Polícia Civil de São Paulo também abriram investigação contra a monarque por apologia ao nazismo. Como se não tivesse bastado esse momento, na noite da terça-feira, o ex-BBB e o comentarista Grilly Jorge, ao comentar esse caso do monarque num programa da TV Jovem Pan News, fez um gesto que foi entendido como uma saudação nazista, o que também é crime. Até a pronúncia do nome dessa saudação é considerada apologia ao nazismo, e até por esse motivo que eu não o falarei aqui. O grupo Jovem Pan teve de demitir o comentarista após a repercussão desse caso, e em nota divulgada à imprensa, disse que não endossa qualquer tipo de manifestação que leve ao discurso de ódio e reforce ideias que remetam a um episódio da nossa história que deve ser lembrado como símbolo de um erro da humanidade que não deve jamais ser repetido. A Grilles, no entanto, em suas redes sociais, disse que foi demitido por dar um tchau deturpado por canceladores. Ele também será investigado pelo Ministério Público de São Paulo. A Lei nº 7.716, de 89, também conhecida como Lei Antirracismo, deixa bem claro que é crime fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz flástica ou gâmada para fins de divulgação do nazismo, com pena de reclusão de 2 a 5 anos de pagamento de multa. Devido a estes dois casos, o Senado Federal também teve de agir. Na quinta-feira foi realizada uma sessão solena em memória ao Holocausto. Também foi apresentado um projeto que propõe a alteração do artigo 20 da Lei Antirracismo, aumentando a pena para quem cometer o crime de apologia ao nazismo no Brasil. Como você irá ouvir agora na reportagem de Regina Pinheiro, da Rádio Senado. Diante de manifestações antissemitas feitas pelo apresentador do podcast Flow, a bancada feminina representada pela líder Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, anunciou a apresentação de um projeto que altera a lei que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor para tipificar como crime a apologia ao nazismo, a prática de saudações nazistas e a negação, a diminuição ou aprovação do Holocausto. Defender, cultuar ou enaltecer o nazismo, bem como praticar qualquer forma de saudação nazista ou ainda negar, diminuir, justificar ou aprovar a ocorrência do Holocausto. Pena de reclusão de três a seis anos e multa. Isso que estamos fazendo nada mais é do que a obrigação, do que a nossa obrigação. Porque não é possível que essas pessoas que dizem o que dizem ou que acreditam ou não acreditam não tenham lido os livros de história ou não tenham visto nos filmes o que foi o Holocausto. Nós estamos falando de milhões de judeus que morreram com requinte de crueldade. Foram tratados pior do que gado. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, repudiou a apologia ao nazismo. É lamentável que em pleno século XXI ainda exista quem defenda que se tolere a disseminação de ideias que admitam a existência de regimes que pregam o genocídio de grupos populacionais por quaisquer motivos. É essencial que o Senado Federal sempre atue de forma a não tolerar a disseminação de qualquer ato que atente contra os princípios básicos de uma convivência humana harmoniosa. Rodrigo Pacheco afirmou que quem legitima o nazismo afronta a memória das vítimas desse regime. Devemos estar sempre atentos para que fatos como os acontecidos recentemente não voltem a se repetir no Brasil. Quem legitima o nazismo afronta a memória das vítimas e dos sobreviventes desse regime e desdenha das atrocidades por ele causadas. Defender o nazismo não é uma justa manifestação da liberdade de expressão. Defender o nazismo é crime. Simone Tebet explicou que atualmente a lei que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor só criminaliza a fabricação, o comércio, a distribuição ou a veiculação de símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos que utilizem a cruz suástica ou gamada para fins de divulgação do nazismo. Daí a necessidade de mudar a lei para criminalizar também a apologia ao regime nazista. Da Rádio Senado, Regina Pinheiro. Bom, depois desse começo meio tenso, vamos fazer uma pausa e na volta tem todos os detalhes sobre as novas medidas escritivas adotadas em Pernambuco e ainda os preparativos para a final inédita do Mundial de Clubes da FIFA entre Palmeiras e Chelsea, bem como as demais notícias do Cafézinho Expresso. Não sai daí, hein? O podcast Cafézinho volta em instantes. O Brasil é um país continental. São 8.510.000 quilômetros quadrados de área. Quase 8.000 quilômetros só de litoral. 26 estados e o Distrito Federal. 5.570 municípios com mais de 213 milhões de habitantes. E só 1.563.000 quilômetros de estradas. Por isso, a urna eletrônica, simples, segura e rápida, é a estrada da democracia num país de 8.510.000 quilômetros quadrados e só 1.563.000 quilômetros de estradas. A urna eletrônica é o caminho e a democracia é a estrada. Daqui a pouco, por volta de uma da tarde no horário de Brasília, acontece a final do Mundial de Clubes da FIFA entre Palmeiras e Chelsea nos Emirados Árabes. Após passar com certa tranquilidade pelo Al-Ali do Egito na semifinal por 2 a 0, o time de Abel Ferreira viu um Chelsea que passou sufoco contra o Al-Rilau da Arábia, mas que ainda assim conseguiu avançar com o placar magro de 1 a 0. Mesmo que o time brasileiro apareça como favorito ao título para muitos e que o time inglês aparente está mais enfraquecido e sem ritmo, o jogador Thiago Silva sinalizou em uma entrevista que o Chelsea não está esnobando o torneio, como muitos estariam o julgando. Fato é que essa é uma final cheia de simbolismos e de um peso importante para ambos os times. Isso porque a última vez que o Palmeiras enfrentou um time inglês na final de um Mundial foi em 1999, quando o torneio ainda era chamado de Copa Intercontinental e acabam perdendo de 5 a 1 para o Manchester United. Já a última vez que o Chelsea enfrentou um time brasileiro na final do Mundial de Clubes foi há exatos 10 anos, já sendo organizado pela FIFA e perdendo o título justamente para o Corinthians. Tanto o Chelsea quanto o Palmeiras nunca ganharam um título mundial em toda a sua história e hoje um deles pode levantar essa taça pela primeira vez. E antes que os palmeirenses comecem a encher o saco, a FIFA somente considerou a Copa Rio de 1951 como o primeiro torneio interclubes da história, que veio a servir de referência para o atual formato do Mundial de Clubes, mas nunca equiparou essa disputa com a do Mundial que ela organiza, ao contrário dos 12 clubes que haviam conquistado a Copa Intercontinental entre 1960 e 2004. Essa confusão, aliás, começou logo após a derrota do Palmeiras para o Manchester United em 99. Isso porque em 2000 a FIFA resolveu organizar seu primeiro Mundial de Clubes e convidou o Corinthians e o Vasco para participarem da disputa, em vez do Alve Verde que havia sido o campeão da Libertadores do ano anterior. Quando o Corinthians ganhou esse torneio em cima do Vasco, a piadinha de seu arquirrival não ter Mundial ganhou ainda mais força. No nosso site, aliás, tem uma matéria especial explicando com todos os detalhes sobre esse assunto. Mas, resumidamente, eu vou dizer o seguinte. Pelo fato da Copa Rio não ter sido organizada pela UEFA nem pela Comebol, ao contrário da Copa Intercontinental e muito menos pela FIFA, ela não tem o peso para essas entidades de um torneio mundial. Do contrário, até o Fluminense teria sido campeão mundial em 1952. A decisão do Conselho Executivo da FIFA é considerar como campeões mundiais, além daqueles que venceram o Mundial que ela própria organiza, aqueles que haviam vencido a Copa Intercontinental. Isso porque esse torneio foi realizado conjuntamente pela UEFA e pela Comebol entre 1960 e 2004, que são duas entidades continentais filiadas à FIFA. Por isso, que times brasileiros como o Flamengo, que ganhou em 81, Grêmio, que ganhou em 83, Santos, que ganhou em 62 e 63, São Paulo, que ganhou a Intercontinental em 92 e 93 e depois o Mundial de Clubes da FIFA em 2005, e Corinthians, que ganhou os Mundiais de 2000 e 2012, são considerados campeões mundiais para essas entidades. E o Palmeiras não. A menos que ganhou o jogo de logo mais. O podcast Cafézinho volta em instantes. Você aí que tá me ouvindo, tem vontade de fazer seu próprio podcast, mas não sabe por onde começar? Como fazer, como editar, nem como distribuir? Eu tenho a dica perfeita pra você. O Anchor é uma plataforma do Spotify onde você pode produzir seu podcast de uma forma simples e gratuita. Lá você encontra algumas ferramentas de gravação de áudio, um catálogo de músicas livres de direitos autorais que você pode usar como músicas de fundo em seus episódios, pode adicionar sua própria logomarca, e o melhor, seu podcast pode ser distribuído em gigantes das plataformas de streaming com alcance mundial, como o próprio Spotify. E ele ainda pode ser monetizado? Tudo isso sem você pagar nada. Gostou? Acesse agora a anchor.fm ou baixe o aplicativo nas versões para Android e iOS em seu celular. E comece agora! O próximo passo pra você ser ouvido por todo mundo começa aqui. Vale lembrar que Anchor se escreve A-N-C-H-O-R. Anchor. O jeito mais fácil de fazer seu podcast. Eu preciso ter informações sobre um projeto de lei. Eu quero saber o que o meu deputado está fazendo na LEP. Fica aqui, meu rei xuxo. Mais uma audiência pública. Essa é a segunda discussão do projeto. Então baixe agora mesmo o Siga LEP, um aplicativo para smartphone e tablet, feito para você se informar sobre projetos de lei, requerimentos e indicações dos deputados estaduais. E se você tem interesse em alguma matéria específica, também pode seguir a proposta passo a passo enquanto ela é analisada. O Siga LEP é o aplicativo da Assembleia Legislativa de Pernambuco, disponível gratuitamente para iOS e Android. Pode ficar tranquilo. A informação vai até você. O governo de Pernambuco teve de anunciar novas medidas rescritivas para tentar conter o aumento de casos de Covid-19 provocados pela variante Ômicron. Essas medidas entraram em vigor na quarta-feira, dia 9, e irão até o dia 1º de março. O limite de público em eventos no estado diminuiu, de 3.000 para 500 em eventos abertos e de 1.000 para 300 em locais fechados. Eventos corporativos, não festivos, passam a ter um limite de público de 1.500 pessoas. A exigência do comprovante de vacinação e teste negativo para a Covid continuam valendo, bem como o uso da máscara. O ponto facultativo do carnaval foi suspenso pelo governador Paulo Câmara, e as festividades previstas entre os dias 26 de fevereiro e 1º de março estão proibidas em todo o estado. O aumento nos casos de internações e até óbitos por Covid-19 preocupam as autoridades sanitárias pernambucanas, principalmente entre o público que não quis se vacinar. De cada cinco internados em UTI no estado, quatro não haviam se imunizado contra a Covid, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde. Boique, no agreste do estado, vem registrando também uma alta exponencial no número de infectados. Na segunda-feira, dia em que foram anunciadas essas novas medidas rescritivas no estado, o município registrou 105 novos infectados pela doença, um recorde diário que não havia sido registrado nem no pior momento da pandemia. Aliás, Boique respondeu por 7% de todos os casos confirmados em Pernambuco naquele dia. E somente nos dois primeiros meses deste ano, o município registrou quase 40% de todos os casos confirmados e registrados em 2020 e 2021 juntos. Por isso, vale novamente o apelo, continue usando máscara, higienize bem as mãos, evite aglomerações e, se for o seu caso, vá se vacinar. Vamos ao resumo de outras notícias que foram destaque nesta semana no Cafézinho Expresso. O Congresso Nacional promulgou na última quinta-feira a emenda constitucional que inclui a proteção de dados pessoais entre os direitos e garantias fundamentais. A PEC aprovada atualiza o artigo 5º da Constituição, determinando que a União fique responsável por legislar, organizar e fiscalizar a proteção de tratamento de dados pessoais na internet, reforçando a Lei Geral de Proteção de Dados. A partir de agora, além das empresas privadas, instituições públicas da União, Estados, Municípios e Descrito Federal são obrigadas a seguir essa lei. O presidente Jair Bolsonaro virou alvo de uma notícia-crime no Supremo Tribunal Federal após, durante uma visita a uma obra de transposição do Rio São Francisco em Salgueiro, Pernambuco, ter proferido diversos apelidos considerados preconceituosos aos nordestinos, numa entrevista concedida ao jornalista Magno Martins na última terça-feira. Dentre as expressões usadas pelo presidente para se referir ao povo nordestino, estão pau-de-arara, cabra-da-peste, arataca e cabeçudo. O próprio Magno, em seu blog, escreveu uma coluna repreendendo Bolsonaro por tais palavras. Já a notícia-crímica contra ele foi protocolada no tribunal pelo advogado João Arnaldo Novaes, pré-candidato ao governo de Pernambuco pelo PSOL. O site do podcast Cafézinho Crouxe, nesta semana, duas reportagens exclusivas a respeito das contas de Buíque, município do Agreste de Pernambuco, em 2021. De acordo com as informações obtidas no portal Tome Conta do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, a arrecadação municipal neste ano passado foi a maior dos últimos cinco anos, mais de R$ 127 milhões. Porém, a gestão de Arquimedes Valença do MDB não conseguiu conter o aumento das despesas, que chegaram a mais de R$ 138 milhões, deixando os caixas com um déficit estimado de quase R$ 11 milhões. Pegando somente as despesas de pessoal, elas consumiram 66,45% da receita corrente líquida de 2021, desrespeitando novamente o limite imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal e as ressalvas feitas pelos desembargadores do Tribunal de Contas. Acesse agora e leia as matérias para saber mais detalhes. Tá no podcastcafezinhooficial.blogspot.com O Banco Central do Brasil criou um novo site para que os cidadãos possam consultar e resgatar dinheiro esquecido em bancos. Os R$ 8 bilhões a serem devolvidos correspondem a contas correntes ou poupanças encerradas em qualquer instituição financeira com saldo positivo, cobranças indevidas por parte dos bancos, recursos não resgatados, dentre outros. Essa consulta pode ser feita por pessoas físicas e jurídicas e o endereço para saber se você tem dinheiro e direita esse dinheiro é o valoresareceber.bcb.gov.br Repetindo, valoresareceber.bcb.gov.br A consulta no site estará disponível somente a partir desta segunda-feira e para fazer essa consulta é necessário inserir o login da plataforma meu.gov.br ou fazer um cadastro na página de serviços. E assim nós encerramos mais essa edição do podcast Cafézinho. Agradecendo a você que me ouviu pela audiência, paciência, carinho e confiança de sempre. Siga-nos no Facebook e Instagram, basta pesquisar por Podcast Cafézinho Oficial. Saiba das notícias do Brasil e do mundo, bem como tem acesso às nossas colunas de opinião em nosso site, podcastcafezinhooficial.blogspot.com Próximo sábado, nove da manhã, a gente volta com aquele cafézinho caprichado pra vocês, tá certo? Eu tô indo embora e a você que fica, um excelente dia e até a nossa próxima edição.